Olá, sarotas! Olá, sarotos! Aqui é a Sarinha. E bom, galera, estou fazendo mais um vídeo para o canal, então vai lá clicando em gostei, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações do meu canal. Então, gente, eu vou estar fazendo um vídeo aqui, tipo de vizinhos, com a convidada especial, Gemilio Vitória. Ela vai me ajudar, né, a fazer esse vídeo, que vai ser super legal. Então, bora para a vinheta! Ai, quem será que está chamando? Oi! Oi! Oi, vizinha! Oi! É, me trouxe uma fundalhinha de criança só porque eu vou ter da minha filha. Tá, tudo bem. É, eu tenho aqui uma. Tom! Muito obrigada! Vai trazer quando? Ah, não sei. É, mas chega logo, tá? Tá bom. Porque eu vou para uma festa com a minha filha. Tá bom, tá bom. Ai, a tarzinha é muito bidona. Nem vou para a festa nenhuma, mas ela precisa para ela trazer. Ai, meu Deus! O que será? Traga a minha filha, né? Toma! Policênia! É... Ai, você me traz um pecado! Que bom, né? Sim! E peraí! Você me traz um pecado, seu palicênia? Ai, tudo bem! Eu vou pegar um pecado. Policênia! Toma o travesseiro. Obrigada. Traga o Mauro, tá? Tá. Ai, tem a pidona. Meu Deus! Aquele sofrimento daquele filme ficou dentro de mim. Meu Deus! O que será? Você está chorando! Para de chorar! Oxe! Dá a brincadeira para ouvir você chorando. Ai, desculpa, vizinha. Que é chata você! Ai, desculpa, vizinha. Essa vizinha é tão chata. Ela sempre quer arrumar problemas. Ai, foi muito triste. Aqui é a bebê. Quem é? De novo! Oxe! Que vizinha chata! Tá chegando de novo! Oxe! Que vizinha chata! Oi, vizinha. Eu queria falar com você. Olha, fiquei mal entendido com o meu filho. Não sei. Tá muito ruim porque ele traiu a mulher dele. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu digo a mulher dele ou se eu apoio ele. Eu não sei. Já fiz? É. Mas não diga ninguém, tá bom? Tá bom. Não diga ninguém, ninguém. Tá bom. Ai, meu Deus. Tomara que ela não diga ninguém. É um segredo. É assim. Ela, o filho dela traiu a mulher. E ela não sabe o que faz onde para ninguém. É um segredo que ela me disse. Sério? Sério. Os não tem muita zoada. Você acha que a gente tem vizinha não é? A gente escreveu uma música. Baixa de volume. Parece que eu só vou baixar. Vou baixar o mercado, tá bem? Quem é, dona? Baixa de volume. Minha filha tá dormindo. 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 Legenda Adriana Zanotto